Equipamento de segurança é fundamental no seu passeio de bote, bote inflável, bote de alumínio, qualquer barco, tem que ter equipamento de segurança. Eu vou mostrar pra vocês alguns que eu tenho, que eu levo sempre nos meus passeios, nas minhas pescarias, num bote inflável. Acompanhem comigo! Aqui pra vocês meus equipamentos, aqui minha mala, as coisas que eu levo no barco, aqui o meu colete, colete salva-vidas. Eu tenho outros coletes no barco, que são os coletes normais, que eu até deixo lá, não tá lá no barco, na praia. Esse daqui é o que eu uso na minha, é um colete também bom pra jet ski. Não tenho patrocínio não, tá pessoal? Só mostrando mesmo pra vocês. O colete dá pra dobrar assim, fica mais prático de levar, ó, carregar ele. Vamos ver aqui, ó, o que tem aqui dentro da mala. Esse aqui é um banquinho de caiaque, que eu uso no barco, eu adaptei pra usar no barco, né, e prendo ele aqui no barco, né, pra, tem essas tiras pra prender no barco, essas tiras. Você prende assim, deixa eu mostrar pra vocês, vai ficar assim, e aí prende essas tiras aqui no barco, assim, pra ficar, aí pra sustentar o apoio, né, você encosta aqui, fica fofinho. E serve salva-vidas isso aqui também, isso aqui é flutuante, flutuante tá legal, marca Bruden Náutica. Também não é jabá, o que mais que mais é isso? Isso daqui, isso aqui é uma bombinha, uma bomba pra tirar a água do barco. Isso aqui é muito bom, viu gente? Você não pode ter uma bomba elétrica no barco, ao invés de ficar de canequinha lá tirando, você vai aqui, ó, aí. Mangueira, fica uma mangueira dentro do barco, outra pra fora do barco, e aí você vai bombando a água pra fora. Isso aqui é muito útil também, não ocupa muito espaço. Como eu tenho bateria, eu poderia até ter uma bomba elétrica, mas isso aqui é prático também, foi baratinho. Fica aqui dentro. Isso aqui é fundamental, que é uma buzina. Eu não vou tocar aqui pra não... Assustar os gatos. Mas é uma buzina, você aperta aqui, tem um ar aqui dentro, você aperta, pra dar um sinal sonoro e tal. Como eu navego num rio que tem muitas curvas, muito fechado, tem jet ski, né? Quando eu ouço o barulho de um jet ski, eu já buzino, os caras já pensam que tá vindo um navio do outro lado. É uma boa. Então isso aqui é segurança, viu gente? Tem que ter buzina no barco aí. Qualquer barquinho e tal, eu vejo as pessoas não tem buzina no barco e não levam um dispositivo desse. Isso aqui, muito importante pra segurança. O que mais tem aqui? Isso aqui é do barco, é pra pôr as varas de pescar. Do bot inflável, você encaixa isso aqui pra pôr a vara de pescar aqui. Vou botar pra cima. O que mais tem aqui? Ah, tem uns hélices, o hélice e o hélice reserva. Tem um dois. Isso é muito importante, né? Ter o hélice de reserva. É mais sério que você acha que é de plástico, né? Ele é de plástico, então é perigoso, né? Se bate alguma pedra, alguma coisa, quebra o hélice e eu tô longe. Eu troco. Tenho pra trocar o hélice. E aqui a chavinha, né? Vou trocar. E tenho aqui também as duas presilhas com as travinhas aqui, ó. Isso aqui é super importante ter duas presilhas, travinha, chavinha pra trocar. Isso aqui fica no barco. Uma... Tá duas aqui porque tá desmontado o motor, né? Tirei do motor. Mas fica direitinho aqui. Hélice e o hélice de reserva. Uma fita silver tape. Numa emergência, né? Pra abrir um rasgo no barco, no buraco. Você tem um silver tape lá pra colar. É uma boa também. Isso aqui é super importante. E todas as coisas de segurança. Elascos. Pra prender equipamento no barco. Prender alguma coisa que precise. Pode ser útil isso. Também não ocupa espaço. Um estilete, né? Precisa cortar alguma coisa, né? A própria fita. Então é bom ter um estilete. E mais... Isso aqui, ó. Manta luminizada. Resgate. Fabricado de silêncio. Essas aqui são mantas de alumínio. Se você naufragar, ficar em algum lugar e tal. Tiver que dormir num... Num... No meio do mato. Né? E tiver frio, né? Você pode se cobrir, se proteger com isso aqui. Isso aqui é muito bom. Pra se proteger, dá pra fazer uma barraca com isso aqui. É muito bom. Isso daqui eu nunca usei. É... Isso aqui é um protetor pro bote inflável. Eu comprei e ainda não passei no bote. Dá uma proteção extra no... No bote. Ó, é. Protetor de bote. É... É um protetivo temporário para qualquer tipo de bote inflável. Pode ser utilizado em defensas e protetores de pier. Não é gorduroso e a película se forma no bote... Se forma secativa e preserva o brilho. Assim, previne impregnação de fuligem do escapamento do bote inflável. Que é transportado no turco de embarcações. Também pra proteger, né? O bote inflável. Pronto. Comprei isso aqui. Ah, isso aqui... É um saquinho estanque. Né? Um saquinho que fica... Ele tem... Ele fecha aqui, ó. Ele tem uma... Um zip aqui pra fechar. Depois que você fecha, você ainda coloca ele aqui. Pra garantir que não entre água. Pra levar documento. Isso aqui é super importante. Os documentos do barco não podem molhar. Então tem que ter... Tá algo no lugar fechadinho. Isso aqui é bom. Né? Das mangueirinhas. Uma mangueirinha. Isso aqui é o bico de inflar, né? Não sei porque que é isso aqui. Não sei porque é isso. É uma mangueira de borracha aqui também. Que pode ser útil. Alguma coisa. Não sei porque tá aí. O que mais tem aqui? Ah, isso aqui é super importante, ó. Cola de vinil. E reparos do barco. Tem uns pedaços de reparo. Né? Que se tiver tempo e tal. Pra reparar o barco, né? É... Melhor fazer direitinho com a cola de vinil. É uma cola de contato, né? Você passa os dois lados pra secar e cola. Eu também tenho uns adesivos aqui. Que são adesivos... Que já é adesivo. Você é só tirar e colar. Pra um reparo rápido. E eu tenho silver tape ainda. Que é pra garantir. E essa escadinha aqui. Que é super... Legal, ó. Ela fica dobradinha. Ó, fica pequenininha a escada. E aí ela desdobra aqui. Ó. Escadinha bem legal. Essa escadinha. Né? Que pode ajudar. Isso aqui ajuda muito, assim. Pra subir no barco. E ela... Esse esqueminha aqui, ó. Bacana isso aqui. Então tem mais alguns equipamentos. Aqui a bomba. Pra encher o barco com a mangueira. Né? Você vai pôr a mangueira aqui. Pra encher o barco. Eu tenho a bomba elétrica, ó. Essa daqui. A bomba elétrica. Mas eu levo... Isso aqui. Porque... Você pode precisar. Você sai com o barco. É... Eu tenho a bomba elétrica. Vai ter a bateria. Eu posso encher ele com a bateria, né? Então se ele furar... É... Eu já encho ele com a bomba elétrica. Mas eu levo ela no barco. Porque se o barco furar... Você... Pode... Restaurar. Não leva a bomba elétrica. Né? Então pra encher o barco... Eu uso a bomba elétrica. Aqui, ó. Essa bomba elétrica... Quick Fuel Pump e tal. É a própria bomba da Intex mesmo. Que já é do barco a bomba original. Né? Que tem vários bicos e tal. Você pode usar de várias maneiras, né? Você pode ligar ela direto. Ou usar a própria mangueira aqui da outra bomba. Aqui. Pra usar. Né? E essa aqui... Enche bem. Enche rápido. E ela é... 12 volts. Modelo AP 626, 12 volts. Porque aí... Você pode encher com a própria bateria. Né? Do... Do carro. E eu tenho aqui o conector... Pra encher no acendedor de cigarro. Ligar no acendedor de cigarro. Ou... Ligar direto na bateria. Tem esse outro cabo aqui. Pra ligar direto na bateria. É... Como a minha... Minha... Meu box de bateria tem... A entrada... De acendedor de cigarro. Também não precisa dessa parte aqui. Né? Posso ligar direto. Mas quando a bateria tá fora da caixa. Tem esse outro aqui. Então tem as duas... Duas maneiras de encher o barco aqui. A... Com a bomba elétrica. E a bomba manual. O que mais tem aqui? Isso aqui é meu toldo, tá gente? Tá dobradinho aqui. O toldo do... Do barco é desmontável. Então ele tá guardadinho aqui, ó. Sujou. Toldo do barco. O que mais que eu levo aqui? Aí eu tenho aqui um engate. Pro troller. Pra encartar no carro. Pra levar. O engate. É... É... Tem partes do troller. Isso aqui é super importante. Né? Pra amarrar o barco no carro. Ou pra amarrar em qualquer lugar. Você tem que ter... Essa fita aqui... Essa fita aqui... Com a catraca. Né? Catraca é super importante. Não dá pra amarrar na mão. É proibido você... Levar amarrando na mão e tal. Você tem que ter... Esse tipo de fita. Que é tipo cinto de segurança. Com a catraca. Eu tenho vários desse daqui. Também... Pra... Pra levar. Olha aqui, ó. Tenho vários... Isso aqui pra... Pra levar. É... Tem aqui esses lacres. Que pode servir pra alguma coisa. Deixa... No barco. E... Tem uma lunetinha aqui. Tá meio sujo. Porque a gente usa na pescaria e tal. Uma lunetinha que pode... Ajudar a avistar alguma coisa de longe. Pode ser... É importante ter... Uma lunetinha também no... No barco, né? É coisa de marinheiro mesmo. Assim, de pirata, né? Abre assim. Até aquelas compridas são mais legais. Mas isso aqui... Tá... Só que fizeram limpar ela. Que tá suja. Não sabia que tava... Suja desse jeito aqui não. Luneta. É isso. É isso aí, pessoal. Agora clique na descrição. Que tem o link pra vários outros vídeos de barco. Do bote inflável que eu tenho. Que eu gravei assim, navegando, montando o barco. Tem vídeos bem legais aqui pra você que gosta de barco. Que gosta principalmente de bote inflável. Bote desmontável. Tem várias dicas aqui nos outros vídeos. Acompanhe comigo e siga o Cabeça Facetada para não perder nada.